Na quarta reportagem da série que estamos exibindo sobre os impactos da pandemia na cultura, você vai conhecer os projetos desenvolvidos pelo setor público para amenizar as perdas que os artistas sofreram durante o período de isolamento. Um desses projetos foi a Lei Aldir Blanc. Economicamente foi uma perda considerável, porque foi a primeira classe a parar e a última a voltar. Então estamos ainda nesse processo. O que me chama mais atenção é perceber que a cada momento de avanço ou de retrocesso, no sentido da contaminação do vírus, o artista também vai se adaptando a isso. Ele também vai trazendo a sua arte, o seu produto de fomento para adaptar-se a esse tipo de situação. Nós tivemos a suspensão de importantes eventos culturais, como por exemplo o São João, a Paixão de Cristo, que são eventos que em torno de si agregam uma série de profissionais que dependem dessas atividades para tirar o seu sustento. Nós também tivemos o cancelamento dos shows, dos espetáculos de teatro, dos espetáculos de dança, dos festivais de cinema, dos cinemas comerciais. E isso, invariavelmente, acabou por impactar na vida de uma série de trabalhadores e de trabalhadoras que dependiam dessas atividades, que dependiam do palco, que dependiam da cena, para poder sobreviver. Os desafios da classe artística durante a pandemia foram muitos. Com a paralisação das atividades e o fechamento de bares, restaurantes, casas de espetáculo e museus, os profissionais do setor ficaram sem o principal rendimento. No primeiro momento, a Secretaria de Cultura desenvolveu ações para identificar e ajudar os artistas. Campina Grande tem uma demanda muito grande de artistas que estão no anonimato até. E com esse cadastro, nós descobrimos mais ainda o potencial, é a pujança de Campina Grande na produção artística e cultural. Então, essa foi a primeira ação da Secretaria de Cultura em chegar a esse artista. E junto com eles, pensar exatamente que tipo de atividades a serem desenvolvidas. Então, foram desenvolvidas várias lives, vários encontros de forma virtual, instrutiva, de orientação, como ele desenvolver projetos, como ele recriasse, renovasse diante dessa produção. Então, foram vários, vários contatos e vários diálogos dessa forma. Para tentar amenizar os impactos da pandemia, o governo federal criou o Auxílio Emergencial para o Setor Cultural. A Lei Aldir Blanc, homenagem ao compositor que morreu vítima da Covid-19, distribuiu recursos para estados e municípios. Campina Grande recebeu mais de 2 milhões de reais. Foram distribuídos em vários ditais, que atenderam a todos os segmentos da arte, a literatura, o teatro, a música, a dança, a cultura popular, todos os segmentos, enfim, os espaços culturais. E aí, esses artistas, ao se inscreverem, eles habilitavam-se em um desses editais para ter direito ao recurso. E aí, esse recurso, com contrapartida, esse artista, ele vai dedicar, vamos dizer, o seu espetáculo, o seu curso de formação para uma atividade pública organizada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande através da Secretaria de Cultura. Então, esse foi o primeiro passo. Ele recebeu o recurso em dinheiro, que foi de mil a trinta mil reais, dependendo de cada edital. A nossa preocupação foi essa. Foi oferecer, não perder o recurso, chegar em tempo hábil, a ponta, que era o artista, mas também capacita-lo e habilitá-lo para ter questões futuras, porque tudo versa hoje, nesse segmento, através de editais. O governo do Estado elaborou editais para as diversas áreas do setor. O objetivo era atender o maior número de projetos e minimizar os impactos da pandemia. Nós lançamos dois editais no primeiro semestre, foram mais de 700 pessoas diretamente beneficiadas. E a ideia era justamente essa, reduzir o impacto financeiro na vida desses trabalhadores e trabalhadoras e também promover a circulação de conteúdo, principalmente para aquelas pessoas que estavam naquele momento em situação de isolamento social. De acordo com dados da Fundação Espaço Cultural, mais de 2.100 iniciativas foram beneficiadas entre indivíduos e grupos. Foi estimado o impacto indireto em cerca de 20 mil pessoas. A Paraíba, então, utilizou 17 milhões de reais, 17 milhões e 200 mil reais, disponibilizou, iniciou o pagamento no final do ano passado. Os outros 19 milhões de reais que não foram utilizados, ou seja, que não foram demandados, nós estamos com esse recurso em conta, o dinheiro está na Paraíba e nós agora estamos lutando junto à Câmara dos Deputados para que esse recurso continue aqui e que possa ser usado ao longo de 2021 com novos editais, novas formas de beneficiar os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras do setor cultural. Para os artistas, os recursos da Lei Aldir Blanc demoraram muito e isso acabou agravando ainda mais a situação dos profissionais. Por mais que a gente fale que a Capina Grande recebeu 2 milhões e 600 mil, mas para o universo de artística de Capina Grande é pouco, porque aí a gente, por exemplo, a gente teve projeto para os trios de forró, por exemplo, 3 mil reais, então são 3, no mínimo, né, a gente sabe que tem trio que toca com 5 pessoas, então 3 mil reais é o que eles geralmente recebem no mês. Para o músico chegou muito tarde, para o artista em geral chegou muito tarde, mas é uma ferramenta que realmente vai ajudar as pessoas a terem um alento nesse, digamos assim, nessa fase de pandemia que a gente está com essa transição entre a pandemia, o crescimento dessa curva de contaminação versus a chegada dessas vacinas. Todo o material produzido durante a pandemia vai ser disponibilizado para a população, possibilitando assim fácil acesso às produções culturais. Ao final da implementação da Lei Aldir Blanc, nós vamos criar um grande acervo, seja de obras físicas como obras digitais, que será disponibilizado para a população da Paraíba como uma espécie de marco, o marco do memorial da pandemia, ou seja, um retrato de como estava a cultura, a produção cultural paraibana durante esse evento histórico que é a pandemia do coronavírus. Legenda Adriana Zanotto